E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe uma speedart de uma personagem aleatória que eu acabei criando durante uma live, mas que eu também não curti muito o resultado. Mas eu vou trazer aqui pro vídeo e vou falar um pouquinho sobre isso. Pra quem ainda não sabe, às vezes eu faço lives dia de sexta e de sábado. Eu sempre aviso lá no servidor quando eu tô em live. E tem o link do meu canal lá no meu site, é só rolar a página até o finalzinho e tem o link lá certinho. Eu só não comento muito sobre isso aqui, porque teve uma época que o YouTube tava reduzindo o alcance, eu acho, né, de alguns canais que estavam colocando o link dessa outra plataforma, porque seria concorrente. Então eu nem falo sobre isso aqui no canal, mas como eu disse, lá no meu site tem o link certinho. Eu acabei fazendo um desenho aleatório, mas pra testar a pintura mesmo. Eu queria fazer uma pintura com mais pinceladas evidentes, sabe, manchar um pouco mais o meu desenho. E aí eu fiz um sketch aleatório durante live pra fazer esse teste. Mas acabou que eu fiquei muito presa nas seleções e pra deixar o desenho todo muito certinho. E acabou perdendo justamente o que eu queria testar. Mas isso acontece também, é normal. Eu queria aquele aspecto de pinceladas sem deixar as formas muito perfeitas, né, um desenho mais manchado. Mas no final acabou ficando tudo muito certinho. E isso acabou me desanimando, assim, com o resultado final do desenho. Porque não era essa a proposta que eu queria testar. Eu nem queria postar esse desenho aqui e já queria refazer ele logo depois que eu fiz. Depois que eu concluí, assim, a imagem final dela. Mas como geralmente eu tenho bem pouco pique pra fazer coisas muito recentes, né, pra refazer coisas recentes. Eu resolvi só registrar aqui no canal mesmo, porque era algo que eu tinha pronto pra postar hoje. Assim, já fica aqui pra caso um dia eu redesenhar essa personagem, já ia ter um vídeo pra linkar, né, o antes e o depois. Então eu gosto de trazer as coisas pro canal por causa disso também. No início aí do vídeo você vai ver até que tá com uns picotes de vídeo, né, uns cortes mais evidentes. Porque em live é meio difícil ficar criando enquanto eu tô conversando. Então eu prefiro ficar mais concentrada. Então as lives ficam mais pra conversar mesmo e rabiscar algumas coisas aleatórias só pra fazer alguns testes e conversar com o pessoal mesmo. Até talvez vocês vejam alguma coisa aparecendo aí na tela. Porque quando alguém dá follow na outra plataforma, aparece uma badzinha, alguma coisinha assim na tela. E pode ser que eu tenha deixado alguma coisinha passar no corte também. Quando eu faço um personagem assim pela primeira vez, eu gosto de fazer ele numa pose assim mais neutra. Que me mostre bem como esse personagem é realmente. Então, na primeira etapa, eu gosto de fazer assim, construir pra saber qual é a dimensão dele, qual a proporção, né, qual é a forma que ele tem. E qual é o jeito dele. E aí depois eu invento uma pose e etc, né, porque tem muita coisa pra se falar de um personagem. Então, é geralmente por onde eu parto as minhas criações. Aí depois mesmo que eu vou explorar, fazer ele de frente, de perfil, pra eu entender como ele é em todos os ângulos. Mas o meu estágio inicial, nessa etapa aqui, é fazer ele assim numa pose neutra, pra eu entender como é que ele é. Pra depois só eu tentar pensar um pouquinho mais sobre isso. E como é geralmente eu tô desenhando personagens aleatórios, que não necessariamente eu tenho uma história, um nome pra ele, uma personalidade, uma coisa assim. Então, pra mim, é mais útil dessa forma. Então, vocês não vão me ver aqui no canal tanto fazendo personagens em umas poses, algumas coisas. Porque pra eu chegar nesse ponto, pra mim eu tenho que ter um background dele. Então, não adianta fazer lá o personagem com uma pose, umas espadas, umas coisas assim, sem que eu tenha pensado nisso. E como eu não tô nessa fase ainda de pensar nessas coisas, eu prefiro manter assim. Então, eu faço personagem de três quartos, geralmente. E é assim que eu vou trabalhando aqui, nessa parte que eu tô da minha fase de desenhar. De mais entender como é que são as formas, como eu construo um personagem. Como eu faço ele parecer que tá num ambiente, assim, né? Como ele parece mais 3D. E esse tipo de detalhe. Então, eu tô treinando meu traço, ainda tô indo devagar. E eu acho que essas outras etapas ficam bem mais pra frente mesmo. E eu ainda não tô nesse caminho ainda. A ideia inicial que eu tinha pra começar essa personagem era uma coisa muito básica mesmo. Que você pode fazer aí até num vídeo que eu vou deixar aqui no card, algumas ideias. Mas, basicamente, era uma menina que tinha um braço robô. Então, é uma ideia muito genérica, muito simples. Não tem nenhuma profundidade nisso. Mas, que, pro que eu tava querendo fazer, que era só testar a pintura. Eu só precisava de um desenho qualquer. Então, ia servir muito bem. Acabou servindo bem mesmo. Só que eu acabei ficando insatisfeita, né? Com essa parte da pintura. Mas, um dia, eu tento refazer, ajustar algumas coisas. Mas, e por enquanto é isso aqui, né? Nem sempre a gente precisa também fazer tudo perfeito. E achar que tá tudo muito legal. Mas, pelo menos, me gerou alguma ideia aqui. E a partir dela, eu posso tentar criar variações, né? Mudar um pouco. Deixar essa personagem com shapes mais interessantes. E eu acho que é um bom ponto de partida. Então, seria como um estudo isso aqui, né? Como um esboço inicial. Uma ideia apenas. Mais pra frente, eu posso tentar outras coisas. Mas, é isso. Como saiu dois vídeos muito longos essa semana. Coisa que eu faço, assim, uma vez em um mês. Ou a cada alguns meses aqui no canal, geralmente. E ainda tem a parte 2 do Missão Kogus pra eu fazer. Acaba atrasando todos os vídeos. E eu preciso deixar alguns pra... Mais pra frente, né? Eu preciso alongar um pouquinho o tempo aí. E um pouquinho mais devagar com o canal. Quando acontece esse tipo de coisa. Então, eu resolvi comentar e pedir arte hoje. Pra trazer esse desenho aqui. Pra ele não ficar velho demais. E também seria um vídeo mais fácil. Mais rapidinho de fazer. Já que eu tô tentando gravar, às vezes, sem roteiro. Então, você vai ficar me vendo passear muito nas palavras. Por isso que eu roteirizo. Pra que eu não fique indo e voltando muito na mesma informação. Então, como eu não tô muito acostumada com isso. Acaba que eu faço esse tipo de coisa. Mas, a gente vai tentando aí, às vezes, num vídeo como esse, por exemplo. Mas, com tudo isso. Eu tô, pelo menos, dando mais prioridade. Pra nossa série Quartoon Season 2. Tem um vídeo aqui no card também. Caso você não saiba o que é que é essa série. Pra manter o máximo ela saindo certinho nos dias. Então, ontem e hoje. Agora, pela manhã. Eu já tô trabalhando nela. Tô separando alguns conteúdos. Riscando aqui no papel. Pra eu tentar fazer da melhor forma possível. Façar do jeito que eu faço as coisas pra vocês. Então, pelo menos, essa série aí. Vamos tentar manter certinho. E é isso. Deixa aquele like pra gente. Curte o vídeo. Compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.